Hã, 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 hã No baile lá do Sérgio a putaria come solta No baile lá do Sérgio a putaria come solta Pras novinhas safadinhas, DJ não vai mandar Pras novinhas safadinhas, DJ não vai mandar Tu vai mamar, 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 mamar Tu vai mamar, 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 mamar Vai mamar, 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 mamar Vai caindo, vai caindo, vai caindo no oba, ô Agora que caiu, não vinha, mete a boca Ei, sapeguinha, coloca seu bumbum na minha piroca Tu não deixa eu colocar no seu bumbum Tu só deixa eu colocar na sua chuchota No baile lá do sede a putaria come solta No baile lá do sede a putaria come solta Pra as novinhas safadinhas, DJ Nano vai mandar Pra as novinhas safadinhas, DJ Nano vai mandar Tu vai mamar, 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 mamar Tu vai mamar, 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 mamar Tu vai mamar, 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 mamar Vai caindo, vai caindo, vai caindo no oba, ô Agora que caiu, não vinha, mete a boca Ei, sapeguinha, coloca seu bumbum na minha piroca Tu não deixa eu colocar no seu bumbum Tu só deixa eu colocar na sua chuchota Tchau, 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 tchau Obrigado.